Música Muito bem, estamos de volta De volta aqui no nosso Depois do Café Conversando com o Denarte Davila Já contamos história, falamos Notícias de primeira mão pra você Mas agora vamos falar da atualidade Vamos falar por exemplo Do nosso esporte Local, atual E regional Você já foi convidado pra ser secretário de esporte Você vai aceitar essa recompensa? Eu fui convidado pra ser secretário de esporte Mas eu sempre tive os pés no chão Eu tava no Banco Brasil O prefeito Atos Avelino Ligou pra mim Eu agradeci Mas eu vou adiantar uma coisa Também aqui que ninguém sabe Quando eu fui ser secretário Quando eu fui convidado Isso foi numa sexta-feira Eu falei, na sexta-feira eu dou a resposta Mas eu vejo dificuldade Consultei Minha família Minha esposa Meus meninos Consultei o Banco do Brasil Eles acharam conveniente não Porque o banco sempre passa por mudança e transformação Então se eu vou pra secretário de esporte e pego uma licença no banco Talvez se eu retornar Eu vou ter que tomar posse lá no Maranhão É verdade Lá no Amazonas, às vezes, onde é que tem vaga Eu era obrigado a ir Aí eu não aceitei Tendo em vista o Banco do Brasil Eu acho que mais uma vez eu acertei Essa atitude Hoje eu sou aposentado Eu continuo prestando serviço Prestado Vou continuar prestando um serviço pra Montes Claros Em todos os aspectos Eu quero contribuir com o esporte de forma espontânea Um voluntário do esporte de Montes Claros Entendeu? Então assim Pra quem não sabe A gente É pelo prazer Eu faço do esporte pelo prazer Eu não vivo do esporte Eu contribuo com o esporte Com certeza E quando eu falo que eu contribuo com o esporte Eu tenho um grupo de ex-jogadores É uma comissão Você é um deles Uma comissão Pro troféu bolachia Então assim Temos uma comissão de aproximadamente 35 pessoas Cada modalidade Nós temos uma coordenação Entendeu? Então assim Aos poucos Você Consegue Lapidar E fazer com que o evento Seja um evento transparente Esse que é importante pra gente Verdade Me perguntaram o dia Antenar Qual o segredo do sucesso? Eu falei Eu vou ser persistente Fazer o que gosta E não agradar todo mundo É verdade É verdade Denarte Fala um pouco pra gente aí Do futebol atual Me parece que você anda um pouco decepcionado com ele Olha O futebol brasileiro Tomou uma dimensão muito grande Principalmente Pro lado Do Empresário Jogador Todos nós sabemos O que aconteceu com o Cruzeiro Todos nós sabemos O atlético O investimento Imenso Financeiro Porém O lado comercial Tá predominando Mais do que o futebol E o empresário O empresário De jogadores Eles tem uma influência Sobre o time E muitos Aos vezes Tem uma influência Sobre a imprensa No Brasil Convocação Pra jogador Na seleção brasileira Tem todos Os ex O segmento Você percebe Quantos jogadores Foi convocado Pra seleção E não tem um perfil De jogador De seleção brasileira É verdade Entendeu? Então assim Nos bastidores Do futebol Eu conversei Com Em Belo Horizonte Derrubaram Van der Leite No Atlético Derrubaram Vários Treinadores No Cruzeiro Então é o seguinte Infelizmente Esse Sentimento Essa paixão A torcida brasileira Não está tendo Mais Nem pela seleção Brasileira Não está tendo Mais Nem pela seleção Brasileira Acabou Aquele Beijinho Na camisa Quando Quando um jogador É contratado Você passa Dois meses E ele já está Em outro clube Eu não tenho dúvida Que o jogador Tem que pensar O lado financeiro dele Porque no passado Muitos também Vestiram a camisa E hoje Estão passando Dificuldade E muitos Passaram Dificuldade E foram esquecidos Mas a vida É assim Muito bem Nós estamos chegando Ao final Do nosso programa Depois do café De hoje Eu gostaria Denarte Que você pudesse Falar aí As suas palavras Finais E agradecer Você pela presença Eu que agradeço Estou à disposição Sempre Agradecer A Gino O espaço Jorgino Júnior Então assim Maravilhoso Esse espaço É mais uma oportunidade De bate-papo Do Do pessoal Do esporte Eu até convido Os atletas atuais E os jogadores A comparecer Aqui nesse lugar Maravilhoso Um espaço Fantástico Para contar As histórias Deles O que Que eles fizeram No passado E não tiveram Uma oportunidade Dessa De estar aqui E ficar registrada A história De todos eles Verdade Entendeu E No mês Está previsto Esse ano ainda Martinelli Martinelli Para quem não sabe 16 anos Foi titular do atendido Pois é 18 anos Foi titular do atlético Categoria de base Seleção brasileira Hoje mora Nos Estados Unidos O sonho de Martinelli É voltar para o Brasil Depois que aposentar Martinelli mora em Boston E trabalha lá Nos Correios Ele trabalha nos Correios É em Boston Então quando ele vem aqui Ele revive a vida dele Entendeu Então assim Ele vai fazer Eu vou tentar trazer Martinelli Aqui Nesse local E É uma pessoa Que eu aprendi a admirar Para quem não sabe também Quando nós somos campeões A metade dos bichos Que o ateneu Que a gente recebia Podia dar metade para ele Porque ele é que salvava o time Tá certo então E a casa está aberta Aqui O nosso programa Para o Martinelli E para você Sempre que quiser Obrigado Eu agradeço E peço a Deus Que me dê Muita saúde Verdade E são as coisas importantes Faz parte da vida da gente A família esporte A parte das famílias esporte Qual o seu grande sonho? Montes Claro ter um estádio Montes Claro ter um time Na segunda divisão Montes Claro ter um time de basquete Disputando o Mineiro Montes Claro ter um handball Disputando o Mineiro Eu estou vendo uma luz O retorno da praça forte Eu estou acreditando lá No handball No vôlei No basquete Futsal Natação Para colocar Montes Claro No cenário de Minas Gerais Mas qual o objetivo? Incentivar essa juventude É que o esporte É sinônimo de saúde O esporte Afasta as pessoas Dos vícios Gastar Quando Alguém fala Gastou com esporte Quando você Gasta com a juventude Você está investindo Não gastou Investiu Não gastou Investiu Renato Dávila Muito obrigado Obrigado a você Pela sua audiência O programa Depois do Café De volta Você já sabe Todas as manhãs Às 8h30 da manhã Nosso programa É sempre reprisado Para você poder conferir Sempre o bom papo E a boa entrevista Que tiver Forte abraço Para todo mundo Até o próximo programa Até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto